Olá a todos, sejam bem-vindos ao Café com o Jornal dessa semana. Vamos começar hoje com dois artigos publicados nessa edição do New England, abordando o uso de MitraClip para a correção de insuficiência mitral secundária. Sabemos que a insuficiência mitral secundária não ocorre apenas por alterações no aparato valvar, mas sim por alterações no ventrículo esquerdo nos pacientes com insuficiência cardíaca. Estudos com cirurgia cardíaca não mostraram o benefício da troca valvar nesse subgrupo. No entanto, será que o uso do MitraClip, um dispositivo percutâneo para a correção de insuficiência mitral, poderia trazer benefícios por ser menos agressivo do que a cirurgia? Diante disso, pesquisadores americanos idealizaram o COAPT, que randomizou 300 pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral secundária refratários à terapia medicamentosa, para realizar ou não o implante de MitraClip. O estudo mostrou redução significativa nas internações por insuficiência cardíaca descompensada com NNT de 3. Por outro lado, na mesma edição do New England, foi publicado o estudo MitraFR, realizado por pesquisadores franceses, que também avaliou o benefício do MitraClip nos pacientes com IC e insuficiência mitral secundária. Diferente do COAPT, o MitraFR não encontrou diferenças significativas no desfecho composto de morte e internações por IC no braço que recebeu o dispositivo percutâneo. Algumas hipóteses foram levantadas para justificar uma diferença tão importante entre os achados dos dois estudos. Os pacientes do COAPT apresentavam maiores níveis de BNP, maiores taxas de internação hospitalar e maior área de orifício regurgitante com ventrículo esquerdo menor. Com isso, aparentemente, os pacientes que tiveram benefício eram aqueles mais graves, já refratários à terapia medicamentosa e ressincronização, com insuficiência mitral importante, mas sem grande remodelamento cardíaco. É, e outro fato que pode justificar a diferença entre os dois estudos é o sucesso do procedimento em si. Os pacientes do COAPT implantaram, na média, o maior número de CLIPs, o que pode ter gerado melhores resultados. Com certeza. Mudando de assunto para a doença arterial periférica, sabemos que sua presença é um marcador de doença aterosclerótica sistêmica e está associada com elevada morbe mortalidade cardiovascular, incluindo maior incidência de infarto. Avaliando esse perfil de pacientes, o Trioclid, publicado em 2016, incluiu quase 14 mil pacientes com doença arterial periférica sintomática e não encontrou benefício para o Ticagrelor frente ao Clopidogrel no composto de morte cardiovascular e infarto AVC. Essa semana foi publicado no JAMA uma análise desse trial que se dedicou a caracterizar a incidência, os tipos e os fatores associados ao infarto nesses pacientes. No segmento de 30 meses, 4,9% dos pacientes evoluíram com infarto. Eles eram mais velhos, tinham mais diabetes, doença renal crônica e revascularização periférica prévia, além de menores valores de índice tornozelo brachial quando comparado com os pacientes que não tiveram infarto. Quanto à classificação do infarto, cerca de 60% foram do tipo 1 e 35% do tipo 2. De fato, a doença aterosclerótica periférica merece nossa devida atenção e não deve ser negligenciada. Continuando, no contexto da doença aterosclerótica, o estudo Ultimate, publicado essa semana no Jack, buscou acrescentar evidência para o papel do IVUS na revascularização percutânea. O ultrassom intravascular é uma ferramenta que auxilia tanto no melhor diagnóstico angiográfico, como por exemplo, caracterização do colipídico, tamanho da placa, quanto para guiar o tratamento percutâneo e avaliar o correto implante do stent. No último guideline europeu de revascularização miocárdica, é a indicação 2A, a utilização de IVUS para otimizar a angioplastia. Mas a falta de forte evidência a partir de ensaios clínicos randomizados, o alto custo e o aumento do tempo de procedimento interferem no seu uso mais disseminado. Foram randomizados, 1.448 pacientes queriam realizar angioplastia com stent farmacológico em dois grupos, um para utilizar o IVUS e outro apenas avaliação angiográfica como de rotina habitual. No segmento de um ano, houve 47% de redução no desfecho primário, composto de morte cardíaca, infarto ou nova revascularização da artéria tratada no grupo que utilizou IVUS. É, e essa é mais uma evidência de que o uso de distração intravascular melhora os resultados da angioplastia. Esperamos que em breve o seu uso esteja mais disponível e frequente na nossa prática clínica. E para encerrar esse Café com o Journal, recomendamos a leitura do consenso americano publicado no JEC sobre prevenção cardiovascular em diabéticos, com enfoque nos novos inibidores de SGLT2 e agonistas do GLP-1, abordando mecanismo de ação, benefícios e segurança. Por hoje é isso e até a próxima. Até a próxima.